O seu nível de consciência é a plataforma digital, quântica, eletromagnética, através da qual você projeta no mundo a forma como você enxerga a realidade. Então a realidade é uma projeção, é algo que vem de dentro de você. Se você está com problema de saúde, se você está com problema de relacionamento, se você está com dificuldade nos seus negócios, dificuldade nas relações com o dinheiro, nas relações afetivas, familiares, isso tem a ver com o seu nível de consciência. Se você quer mudar a sua vida, quer curar a sua vida, transformar a sua vida, você precisa fazer um upgrade no seu nível de consciência. Poucas pessoas têm clareza sobre isso. Foi pensando nisso que eu, juntamente com minha esposa, Eveline Carvalho, organizamos o workshop A Escala Hawkes da Consciência Decifrada. No próximo sábado, dia 6, das 17 às 21 horas, nós estaremos realizando esse workshop, onde vamos aprofundar nível por nível, vamos sair do nível da vergonha, da culpa, da apatia, vamos ali pegar o nível do medo e vamos subir até os níveis mais altos do amor, da compaixão, da paz interior, da iluminação. Então, esse workshop está com 50% de abatimento, preço de lançamento, você vai poder investir apenas R$ 97,00 e receber três bônus especiais que vão ajudar você a acelerar a sua compreensão de elevação do seu nível de consciência. Se você estiver no Instagram, se você comentar o workshop, se estiver no WhatsApp, você clica diretamente no link, garante a sua vaga, porque você vai ter essa oportunidade de fazer esse upgrade no seu nível de consciência e dar um salto quântico em sua vida. Então, vamos lá, vamos lá.